Tio Gabiruta com mais um vídeo bosta pra esse canal de merda Conhece a GoPro Bruce Lee? É, que ela vem da China Não consigo usar o que veio nela de suporte pra colocar no capacete Então o que eu vou fazer agora é um suporte pra colocar no capacete E poder filmar uns rolê com a nossa pretinha Também se você não tem capacete, você não precisa assistir esse vídeo Mas se você quer, beleza, valeu Deixa seu like, compartilha no Instagram No Face Braxton e no Orkut Tô aqui eu na nossa maravilhosa oficina bagunçada Bom, tá aqui o Capacotes de La Cossita Olha lá, tem mais um projeto saindo aqui, hein Daqui a uns dias, ó Case Mod Gabiruta Um Capacotes Manerex Não é aquele de 700 palmas e também não é o de 50, né É, beleza E aqui tá a nossa GoPro Bruce Lee Lex Vem nessa caixinha Com esse monte de coisa aqui que não serve pra porra nenhuma Tá, se você quiser pôr no guidão da moto, dá Mas no guidão ela vai ficar vibrando muito Então põe no capacete que aí pra onde você virar Você vai filmar É, já tá adiantado aqui o bagulho e vocês vão pegar pela metade É isso aí mesmo Eu esquentei no forno um cano de PVC E aí eu fui esquentando ele, dobrando e deixei dessa maneira Que você fala, nossa, que bosta Nossa, mas tio, como é que você vai usar isso daí? Calma, rapaz, eu tô fazendo ainda Presta atenção, agora que vem os próximos passos Eu tô fazendo isso aqui pra quem quiser fazer, ó Já tem uma ideia, entendeu? Eu gosto de dar ideias Ideias O dono do Facebook começou a ter ideias pra poder melhorar a vida dos outros Tá milionário Aí isso aqui vai aqui Olha lá, fiz até a curvinha pra lacocita de lacossas Acabamento, nota 10 Nossa, tio, vai ficar assim Lógico que não, jumento Tem que acabar ainda Vamos aqui pra nossa Fort Lauderdale Express Mondial A gente tem que fazer aqui dois furinhos pra acrescentar Tá vendo que eu usei aqui o suporte que veio pra guidão Mas ele vai ficar aqui, ó Marquei ali certinho Agora eu vou fazer dois furinhos E parafusar Lolo aqui, primário Dia dezenove pro Mário Será vinte Será vinte Que a hiena gemeu Eu nunca entendi a letra dessa música Lulu Santos, se você tiver vendo esse vídeo Explica pra mim O que é a hiena gemeu É alguma gíria pra alguma coisa? Bom, se bem que depois que você arruma um namorado aí Também nunca achei que você fosse aquele macho Mas tudo bem, Lulu Eu tenho inveja desses caras Só que o meu problema é que eu não gosto de pirulito, entendeu? Bom, então tá lá Eu já marquei ali Dois furex Um ali, outro aqui E a gente vai furar aqui A gente não, eu Sou eu que tô fazendo, pô Não é a gente Eu vou furar aqui Dois furex Espera um pouco Um pouquinho mais O diâmetro do parafuso ex tem que ser esse da quex E que tem que entrar a lax Vamos usar uma broca maior pra entrar aqui Pega uma limex Ah tio, mas se eu não tiver uma lima dessa pra passar Aí você pega uma lixa, né bocó Aproveita e dá uma arredondada na bagaça de la coça Ah tio, pra que que você tá fazendo isso? Você vai virar motovlog? Não te interessa? Não, brincadeira Não, eu pretendo fazer alguns vídeos andando de motoca Mostrando a cidade maravilhosa de Belo Horizonte Contagem, Betim e adjacências Muito bueno Parece um biscoito Será que dá pra comer? Caralho Quase quebrei o pente Tá aí o nosso furo pronto Aí você vê que entra um parafuso Isso aqui vai ser parafuso ex AK Tá vendo? Temos que achar um parafuso Então que dê Eu vou Atrás do trio elétrico Dançando ao toque do acucu Curtindo minha humanidade enganou O que que eu falei? Curtindo minha humanidade enganou Tio, você é burro Não é isso que ele fala Puta música posta Todo mundo lançou o parafuso Que dá de la coça O que eu vou fazer? Encontrei esses dois parafusos Só que eu vou ter que tirar Essa poeira que é de la coça Só parafusando Ó, saiu Não é que pode usar o próprio plástico de poeira Estou falando e eu rotando ao mesmo tempo Vira pra cá jumento Como é que os outros vai ver Que você está fazendo Ó, ó A Peppa Pig caindo Caiu Meu Deus, não sai mais Ai, agora Usa uma chave Philips, não é idiota Como você é burro Isso, né Não precisa deixar a xingling pendurada aqui Tira a coça e dê la coça e solta Agora tem que achar duas puercas para cá Espera mais um pouco Espera um pouco Um pouquinho mais A perereca da vizinha está presa na gaiola Chu, perereca Chu, perereca A perereca da vizinha está presa na gaiola Encontrado Encontrado, então Duas puercas Primeira coisa É apertar a cosita Acá Coloca a outra Acá Apierta a cosita Agora eu tenho que dar um jeito De colocar isso aqui Aqui, tá? Então Deliga a tua mente E faça força com o pensamento Para ver se a coisa dá certo Você pode colocar ele aqui por cima do pescoço Tá ligado? Por que que eu fico falando que tá ligado? Nem usa essa gira Consegui Consegui O rei dos parafusos Maravilhoso Ela apertou Isso aqui não sai daqui Nem que exploda uma bomba nuclear Do lado desse suporte Não sai isso daqui Cara, muito bom Nem eu achei que ia ficar assim Ainda falta coisa ainda E aí, tio, tá pronto? Lógico que não, jumento Espera-me um pouco Ainda não está pronto Tá vendo que aqui Eu fiz uma curvinha Para encaixar mais no capacete Né, cara? Isso aqui é a técnica do Hadouk Aqui, ó Pá, Hadouk Em cachorra Eu voltei Não para de cantar Coloque a bagaça de la cosa No buraquito de la hamburgueve Buenos Aires Tio, mas como é que você vai prender Isso no capacete? Vai colar com durepox? Vai colar com super bonder? Vai fazer um buraco e furar para encaixar? Lógico que não, jumento Para isso vem a fitinha lá Depois, olha lá Eu vou estragar o capacete para a câmera Ainda mais vamos lá Xinglingli GoProx Aí ele vem com essa bagaça aqui Tá ligado? Vamos lá tremer de grau Que eu estou com uma fome Fica aqui gravando vídeo Esquece de comer Mas também está gordo João porco Para que comer? Para comer Nem precisa Nem cachorra Espicho La coça lá dentro Até sair água E depois aperto Olha rapaz Certinho? Já tem um grauzinho aqui E você regula aqui Tem uma regulagem Não encosta no capacete Que é importante Para não estragar A lente da sua Xingling Pro Vamos ver como é que fica Na cabeça da Jeromba É importante Que isso aqui Não fique atrapalhando A sua vista Tem gente que está colocando câmera E que fica no meio da cara Como é que ele vê a rua? Pensa que você não é Grafista da Warner Brothers Televisions The Process Sire Eu acho até que eu vou usar Esse capacete aqui Para fazer os vídeos Do case mod Porque aí Para onde eu estiver olhando Ele vai gravar Hã? Boa ideia? Não? Não? Não achou não? Agora eu vou colocar uma espuminha Para dar um ajuste E pintar ele E a gente vai para os finalmente Para falar assim Nossa que maravilhoso Eu arrumei esse pedacinho De espuma Biodegradável Industrializada Mechanicrex Vou marcar aqui Cuerta Aí vamos colar Esse pedaço de coça A carne Isso aqui vai ajudar Na aderência Entendeu? A função dela bagaça Dela coça Só que antes de colar isso aqui A gente vai passar Uma mão de tinta Para ficar um produto Realmente industrializável Passa uma lixinha Para tirar esse brilho dela Quando se tirar o brilho É porque ela pode receber a tinta já Depois de lixado Bem lixado Você limpa e tira Os pedacinhos As partículas de poeira Que ficam aqui Importante limpar isso aqui Com uma toalha cor de rosa Vou usar um spray paint color Ultra Mega White Power Você tem que balançar ela assim E não chacoalhar assim Se você balançar assim Evita que essa bolinha Que está aqui dentro Bata no pino Onde sai a tinta Pode ser que você Amasse ele Ou entupra ele Estói ele Importante também Tirar a tampa Antes de apertar o spray Senão não dá para você apertar o spray Tacalé pau nesse carrinho Já está pintado Agora vamos deixar secar um pouquinho Para finalizar o projeto O nosso brioche já está sequinho Agora a gente vai colar uma fita dupla face aqui Para colar a borrachinha E agora recorta conforme a borracha Depois de tirar a dupla face aqui A gente cola ela certinha Agora monta de novo aqui Olha isso Aí você pega só a Gol Ding Ling Bruce Lee Cachorra A Pierre Telacosa Colocar o capacete aqui Para saber Onde ele está filmando reto Tecnicamente ele vai filmar Onde eu estiver Olhando E está aí Topzera Nosso suporte Para o webcam De capacete De novo eu coloco aqui Entendeu? Então olha só Olha esses raios de luz Olha só esses raios de luz Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz Olha lá Bom agora vamos fazer um teste na rua Para ver o que acontece Vamos ver se essa GoPro Xing Ling funciona também Vamos ver agora se ela grava direitinho Se o som sai legal Tranca tudo aqui Porque a gente não mora em Las Vegas Tá filmando o chão Tá filmando o chão Tá filmando mais o chão Tá filmando mais o chão Tá Troquei a vela dessa moto ontem E ela ficou meio violência Já colocar gasolina antes que o Bolsonaro aumenta de novo Ô Kelba Faz tempo que o Zé Boinha tem posto aí atrás Não E a doca Você é burro cara Que loucura Como você é burro Vamos ver se ela ficou esperta mesmo Passei no buraco Pulei a lombada E passei no buraco E passei no buraco Então põe a de ativada Então põe a de ativada Não tem lá 79 Não vai caber não Acho que não Viu primo É Tá bem na tampa Viu Tá bom Eu ia falar pra você arredondar Arredondar pra quê Né Não precisa não Eu que agradeço A pipa aí Menininho Linha de cerol Complicado Mesmo que não tiver cerol na linha Passa lá pra você ver seu pescoção Pra onde vai Mas eu ainda acho que precisa dar uma regulada No carburex Carburex Caraca velho Vocês vê como é que é É um segundo de desatenção Se você não vai virar Porque você dá certo É um segundo Você vai pro chão Primeira coisa que você pensa ali Não é que vai arranhar Seu joelho Quebrar uma perna Não O que você pensa é Só o escapamento é 900 Conto Hã? Hã? Imagina o resto Cachorro Olha lá Outro cachorro Entrando na frente do carro Aí é beleza Né cachorro Agora vamos testar A qualidade Dessa câmera Tá indo a motoca Tá tomando chão Tá tomando chão Então nós arrumamos Nós arrumamos Então nós arrumamos Obrigado.